DINORADOS PELA MAIORIA Mesmo assim não nos sentimos só Pode ser estranho pra você Mas pra mim é muito melhor Se perguntam todos os dias Por que é que somos assim? Procurando erros pra criticar Erros que só pra eles é errar Somos tão estranhos quanto possa parecer Somos todos idiotas e nos sentimos bem Todos vencem se sentir mais que eu, mais que você Vamos pensar em algo que nos faça bem Um iso, um deboche, um desprezo Agora eu fico calado E quando explode minha raiva Dizem que vandalismo é errado Somos tão estranhos quanto possa parecer Somos todos idiotas e nos sentimos bem Todos vencem se sentir mais que eu, mais que você Vamos pensar em algo que nos faça bem Ladrões só se for de olhares Assassinos de uma ou outra canção Mas quando estamos na rua Mas quando estamos na rua Tentam nos levar pra prisão Somos tão estranhos quanto possa parecer Somos todos idiotas e nos sentimos bem Todos vencem se sentir mais que eu, mais que você Vamos pensar em algo que nos faça bem Somos tão estranhos quanto possa parecer Somos todos idiotas e nos sentimos bem Todos vencem se sentir mais que eu, mais que você Vamos pensar em algo que nos faça bem As vezes você não sabe o que dizer As vezes você nunca viu fazer Mas não ouça os outros Não ouça ninguém Faça o que você quiser fazer As pessoas tentam me dizer A quem eu devo obedecer Mas eu não tenho golo Mas eu não tenho golo Não sou de ninguém Quero viver livre ou morrer Alguns podem rir do que eu falei Nem tudo é perfeito, eu sei Mas não ouça os outros Mas não ouça os outros Não ouça ninguém Faça o que você quiser fazer Estão trocando tudo por cifrões Passo fome, mas não mudo quem sou Pois eu não tenho dono Não sou de ninguém Quero viver livre ou morrer Mas não ouça os outros Não ouça ninguém Faça o que você quiser fazer I can't wanna hear I can't look for her I wanna fight I love my girl in the night Oh yeah I love my girl in the night I love my girl I wanna hurt For me I love my girl in the night I can't say I love my girl I wanna hurt For me I have her now I can't look for her I have her now Forever we love her Oh yeah I love my girl, I can't be scared I love my girl, oh, I wanna hurt For me I love my girl, I can't be scared I love my girl, oh, I wanna hurt For me I love my girl, oh, I can't be scared I love my girl, oh, I wanna hurt For me I love my girl, oh, I can't be scared I love my girl, oh, I wanna hurt For me I love her now, oh, I can't be scared I have her now, forever we'll love her Oh yeah I love my girl, oh, I can't be scared I love my girl, oh, I wanna hurt For me I love my girl, oh, I can't be scared I love my girl, oh, I wanna hurt For me I love my girl, oh, I can't be scared I love my girl, oh, I can't be scared I love my girl, oh, I can't be scared I love my girl, oh, I can't be scared I love my girl, oh, I can't be scared I love my girl, oh, I can't be scared Tchau.